O Araripino Urgente, campeão de audiência, doutor Roberto Gonçalves, locutor de competência, todo dia é uma napada que lida na concorrência. Araripino Urgente, fazendo história com você. Araripino Urgente, não mude de sintonia. Na sequência, mais um programa com a marca. 90,3, campeão e pobre. Araripino Urgente. Araripino Urgente. As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade. As vítimas das fortes chuvas de Araripino. Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da Rádio. Os pacientes precisaram viajar até menos 30 quilômetros. E licença para falar aqui. Passou com certo. Araripino Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripino Urgente. Apresentação. Apresentação Alberto Gonçalves. Alô, você. Muito bom dia. São sete horas e um minuto na maior cidade do Ararip. Chegamos a uma quarta-feira, Rubão de Azaria. 17 de abril de 2024. E lá e vai. Mais um ano se passando. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Hemofilia. Na Igreja Católica é dia de Santa Catarina. Tecauita. Ela era uma indígena cristã na América do Norte. E já são decorridos 108 dias do ano. Faltando 258 para terminar. O Araripino Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3. E a Rádio Forte do Sertão Pernambucano é a tampa do Arari. Pé do Grupo Valder e Batista. São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade. Por isso essa audiência estrondosa. Obrigado a todos vocês. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube no canal do blog do Roberto Gonçalves. E vamos às notícias, os destaques, o tirinete no programa de hoje. Araripino Urgente. Você sabendo de tudo com o Roberto Gonçalves. E o Senado Federal aprovou ontem à noite, terça-feira, em primeiro e segundo turno, a proposta que coloca na Constituição a criminalização de porte e posse de drogas. Em reação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, que não recebeu nenhum voto e está julgando o caso. Isso aí, esse julgamento no STF, pode descriminalizar, liberar aí a maconha para uso pessoal. Mas aí os senadores reagiram e fizeram essa PEC. Que essa proposta de emenda à Constituição foi aprovada em primeiro turno por 53 votos a 9. Imagina aí de quem foi esses 9 votos, Galo Branco. Tenha calma, doutor. A menina vai dizer, neste ano, de quem foi, de qual foi, só foi um partido só. Daqui a pouco ela vai dizer. Presta atenção, viu, Galo Branco. No segundo turno, foi 52 a 9. Vamos ver de qual partido esses 9 votos. Pois é. E aí, meu irmão, era necessário 49. Porque é um projeto de emenda à Constituição. Era necessário 49, teve 52. Só foi 3 a mais. E agora, né, agora vai para a Câmara dos Deputados, né? Para ser votado na Câmara dos Deputados e aí ser aprovado em definitivo e promulgado a PEC. Como é PEC, não precisa negócio de sanção de presidente, não. Quem promulga é o Congresso Nacional. Eles receberam voto para isso. Mas vamos às informações, vamos saber qual foi o partido que votou para a liberação das drogas na reportagem de Fernanda Ribeiro. O Senado Federal aprovou em dois turnos a proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte e a posse de qualquer tipo de droga. O placar do primeiro turno foi de 53 votos a 9 contrários, sem abstenções. E no segundo turno, por 52 a 9, com uma abstenção. Votaram sim 52 senadores, não 9 senadores, nenhuma abstenção. Aprovada a proposta em segundo turno. O parecer da comissão diretor oferecendo a redação final será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Encerrada a discussão. Em votação. As senadoras e os senadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, a matéria vai à Câmara dos Deputados. O único partido que orientou o voto contrário foi o PT. Segundo o Jax Wagner, que é líder do governo na casa, o executivo não iria orientar sobre a PEC, mas que seguiria o posicionamento do partido. Então, aqui fica parecendo que nós estamos simplificando. Quem é a favor para botar na cadeira? Eu quero saber o que resolve o problema das drogas, que efetivamente a cada dia entristece mais e mais famílias. Então, eu quero dizer que acompanharei o meu partido na votação individual. O governo não orienta votação por entender que essa é uma questão, como já disse, praticamente de consciência. Mas eu sou obrigado a dizer, estamos fazendo uma tarde memorável pela afirmação do plenário do Senado como legislador e, ao mesmo tempo, me perdoe, não sei se é eficiente, porque não sei se é isso que vai resolver o problema das drogas no Brasil. O texto aprovado no Senado, além de criminalizar o porte à posse, também vai inserir na Constituição a distinção entre traficante e usuário, com penas alternativas à prisão para quem consome a substância ilícita. A votação aconteceu em meio a um julgamento que está suspenso no Supremo Tribunal Federal que analisa a possibilidade de descriminalizar o porte de maconha para uso próprio. Até o momento, o placar está em 5 a 3 para descriminalizar. O ministro Dias Toffoli pediu vista no dia 6 de março. Hoje, a lei de drogas estabelece que é crime adquirir, guardar e transportar entorpecentes para consumo pessoal. Mas não pune a prática com prisão, mas estabelece penas alternativas, como advertência, prestação de serviços comunitários e comparecimento a cursos educativos. Agora, a matéria segue para análise da Câmara dos Deputados. Obrigado aí a repórter Fernanda Ribeiro, que trouxe essa informação importante. Vocês ouviram aí qual foi o partido que votou para liberar as drogas, né? O PT. Aí depois vocês ficam dizendo que eu pego no pé. Eu não pego no pé. É, tá aí, rapaz. Tá aí. Aí o Jacques Wagner, que é o líder lá do Senado, do governo Lula, pergunta assim, não, mas não vai resolver o problema. E se liberar, vai resolver, Jacques? Pela caridade, rapaz, se o negócio, a violência já tá do jeito que tá, a sua mídia tudo desmantelada, o Padre Zé Nilton fez aí um centro de reabilitação, aí não tá dando de conta de tanta gente drogada aí, se recuperando. Aí, e se liberar, vai resolver o problema, Jacques Wagner? PT, vocês do PT, se liberar maconha, drogas, vai resolver o problema, pela caridade, Galo Branco? Tenha calma, doutor Robert. Pensei que ia ser uma cabeça da gota séria. É o milim, vamos pela caridade. Sete e oito. Ih, lá e vai, Papai Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nessa terça-feira a sua segunda visita à Colômbia, neste mandato onde se reunirá com o homólogo Gustavo Petro, com quem o brasileiro compartilha uma série de visões e interesses. Os dois buscam colocar seus países na vanguarda da preservação ambiental, especialmente no combate ao desmatamento. Ambos também expressaram posicionamentos semelhantes em crises que vão da Venezuela aos conflitos no Oriente Médio, mas estão divididos em uma questão chave, que é o futuro da exploração de petróleo. No início de abril, a Colômbia e o Brasil foram destaques globais por conta de seus números de redução de desmatamento em 2023. Sete e nove. Na terra de Oliveira Paulino, carta linda, é carta rasgada. São sete e nove. E continua o tirinete de notícias. O dólar bateu o recorde em mais de um ano. O valor que bateu ontem, cinco e vinte e seis, foi o maior em um ano, né? Eita, tirinete, isso aí pode influenciar muito na nossa economia, principalmente no preço dos combustíveis. Entenda da reportagem de Carlos Tioci. Depois de um ano de valorização frente ao dólar em 2023, o real faz o caminho contrário em 2024. Desde o começo do ano, a moeda americana acumula alta de 8,6%. A disparada do dólar tem sido provocada por fatores externos e internos. Aqui do Brasil, as incertezas no mercado com a gestão das contas públicas questionam o câmbio. A revisão da meta fiscal de 2025 de meio ponto percentual de superávit para déficit zero revelou que o equilíbrio das contas públicas vai ficar para depois do governo Lula e gerou ceticismo sobre o compromisso com as regras do arcabouço fiscal. A aversão ao risco aumentou e mexeu com os juros futuros que sobem desde a semana passada em toda a curva de vencimentos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, minimizou o impacto da mudança da meta fiscal nas oscilações do mercado. De Washington, onde participa de reuniões do FMI e do Banco Mundial, disse que boa parte da alta do dólar, dois terços nas palavras dele, pode ser explicada pelo cenário externo, que também está enfraquecendo moedas de outros países. A opinião sobre essa subida do dólar batendo recorde em mais de um ano, fechando a 5 e 26 nesta terça-feira, vamos ouvir a análise do jornalista, o âncora do programa WW da CNN Brasil, William Wack. Pronto, o bolo é difícil separar os ingredientes que levaram ao resultado. É o caso do dólar batendo nas alturas contra o real. O ministro da Fazenda acha que dois terços da receita que levou ao bolo da rápida subida do dólar devem-se a fatores externos, que é a política, viu nos autos dos Estados Unidos e vai por aí. É um jeito de dizer que a culpa não é do governo e da política fiscal e o abandono da meta do superávit para o ano que vem e acaba de ser apresentado ao Congresso. Tomados isoladamente, esses fatores talvez não expliquem mesmo a subida do dólar. O problema é o conjunto da obra. O tal do arcabouço fiscal chegou com rapidez aos seus limites para conter o crescimento de despesas. E vai sendo furado, não só pelo Executivo, mas com alegria contagiante nos plenários também pelo Legislativo. Conter despesas em ano eleitoral? Quem acredita num milagre desses na política brasileira? Para completar a receita desse bolo, o próprio governo indica que a capacidade da receita de arrecadar chegou ao seu limite. Em outras palavras, uma política econômica centrada em forte arrecadação e frouxo corte de gastos está se esgotando e diminuindo as esperanças de ver os juros caírem mais rápido. Esse bolo todo deixa nos agentes econômicos um gosto muito ruim. Então, esse é o sabor da subida do dólar. 7h12, na terra de Juntelli Sobrinho. 7h12, e com votação apertada, o Conselho Nacional de Justiça revogou, ou seja, negou, nessa terça-feira, o afastamento da juíza Gabriela Hardat, que foi a substituta de Sérgio Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba e do atual titular da Vara da Lava Jato, Danilo Pereira Júnior. Eles e os outros três juízes que atuaram em processos relacionados à Operação Lava Jato haviam sido afastados na segunda-feira pelo corregidor do órgão, o tal de Luiz Felipe Salomão, que foi colocado lá no cargo por Papai Lula no ano passado. Foram mantidos, porém, os afastamentos dos juízes federais do TRF4, Tribunal Federal da 4ª Região, Carlos Thompson Flores e Loracir Flores de Lima. E quem abriu a divergência aí contra Salomão foi nada mais, nada menos, do que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a decisão desse tal de Salomão, essa decisão monocrática, justamente, como foi as palavras que ele usou, ilegítima, arbitrária e desnecessária o afastamento do juiz. Rapaz, Luiz Roberto Barroso botou, foi parrombar mesmo no corregidor Salomão, mas mesmo assim foi apertado, né, 8 a 7, são 15, mas aí a juíza, Gabriela, vai voltar, né, a trabalhar, porque tem sido afastado por um cabo só, o Salomão que foi indicado pro Papai Lula, né. É, Tirinete, Brasil, vai, Tirinete, são 7h14. 7h14, na terra de Dona Terezinha do Bolo, da família Bolo, e o aumento da dívida pública chegou a aumentar, e um trilhão de reais, rapaz, no último ano, nesses 14 meses de Lula, a dívida pública brasileira pulou de 70% do PIB pra 74%, um trilhão de reais aumentou, um trilhão e um tiquinho. Eita, isso aí é assunto pra análise de Alexandre Garcia, que também vai falar sobre as greves nas universidades federais. Bom, o primeiro assunto de hoje é a economia brasileira. O recorde no aumento da dívida pública, em 14 meses de governo, o atual governo subiu, acrescentou 1 trilhão e 77 bilhões na dívida pública, isso é recorde. O Poder 360, que é uma excelente agência de notícias, fez uma comparação com os governos anteriores. O governo Lula aumentou 1 trilhão e 77 bilhões nos primeiros 14 meses. Governo Bolsonaro, nos primeiros 14 meses, 339 bilhões, um terço. Governo Temer, nos primeiros 14 meses, que pegou o resto do governo Dilma, 608 bilhões. E o governo Dilma, 765 bilhões nos seus primeiros 14 meses. Consequência disso, o real se desvalorizando em relação ao dólar. se desvalorizou mais em abril agora que o peso argentino, o peso do Milley. O peso argentino, no tempo do governo peronista, esquerdista, perdia feio em relação ao dólar, em relação ao real. Pois agora, o peso argentino se desvalorizou menos que o real. Outra... E aí, não tem dinheiro para pagar funcionário, professor, greve em 48 universidades federais do Brasil. Uma é greve só de servidor, outra é greve de professor, outra é greve dos dois. E mais uns institutos federais, que são 71, em greve, e o Pedro II do Rio de Janeiro também. Além de dinheiro, querem revogar decisões do Ministério da Educação na área federal, do governo Temer e do governo Bolsonaro. de Lisboa, Alexandre Garcia. Agora são 7h17, na terra do meu amigo Valdir Lacerda. A família Lacerda morou lá na Coab. O Valdir está morando na Bahia agora, sindicalista, é professor. Prazo Valdir! O Valdir trabalhou comigo na Grande Serra. Era o cabalá que botava as reportagens pra mim, naquele tempo, eu não sabia mexer, né? Quer dizer, mas naquele tempo também era disco, fita, o negócio não era fácil como é hoje, não. Aí o Valdir era quem era o cabalá da mesa lá que botava as reportagens. 7h18, futebol! Valdir é flamenguista, o Flamengo joga hoje. É hora de futebol, é hora de outubri. É você, Britão! É hora do futebol, aqui no Araripino, gente, confira agora o resultado do único jogo de ontem pelos gramados brasileiros. Pela segunda rodada do Brasileirão da Série A, Bahia 2, Fluminense 1. E hoje a bola volta a rolar. Confira agora os principais confrontos para a noite desta quarta-feira. Dando continuidade à segunda rodada do Brasileirão da Série A, Bragantino e Vasco, Grêmio e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Criciúma, Fortaleza e Cruzeiro, Juventude e Corinthians, Palmeiras e Internacional, Flamengo e São Paulo. Direto da redação de esportes da Arari FM, Heldo Brito para o Araripino, gente. Valeu, Britão! Obrigado, meu irmão! 7h19, na área policial. A violência aumenta a cada dia em Petrolina. E mais uma mulher foi executada a tiros na capital do Vale do São Francisco. As informações com Robson Moreira. Bom dia, Robson! Bom dia, Roberto! Bom dia a todos! Na noite desta segunda-feira, dia 15, uma tragédia abalou o bairro Jardim Petrópolis, em Petrolina. Duas adolescentes de 16 anos foram vítimas de um ataque armado. A jovem, identificada como Thaís Pereira dos Santos, não sobreviveu aos ferimentos. O incidente ocorreu na rua 41. As informações iniciais indicam que os agressores fazem parte de uma facção criminosa. A motivação do ataque ainda é desconhecida e está sob investigação da Polícia Civil. Outra adolescente, conhecida como Duda, também foi atingida no ataque. Até o momento, não há informações sobre o seu estado de saúde. Robson Moreira não para o Araripina. O gente... Valeu, Robson! Muito obrigado! Agora são sete horas e vinte minutos. Sete e vinte! Já já a gente volta com mais informações. Tem informações aqui sobre o Garantia Safra. Tem! Eu estou rodando aqui Pernambuco. Vamos para Pernambuco. Taran, taran, taran. Pernambuco, Pernambuco, Pernambuco. Rapaz! Eu não estou vendo aqui o nome de Araripina, não. Sai outra lista aqui. É... Ah, está aqui, meu filho. Araripina é a primeira. Pela caridade. Está aqui Araripina, Bodocó, Exu, Granito, Itacuruba, Lagoa Grande, Oricuri, Petrolândia, Petrolina, tudo ia entrar. Tire nele, pronto. Agora saiu, garantei a safra. Mas, rapaz, foi a primeira aqui de Pernambuco. É porque também começa com A, né? Galo Branco. Tenha calma, Galo. 7h21, intervalo. Já já a gente traz todos os detalhes aí sobre a inclusão nessa lista dos agricultores de Araripina que vão receber aí o seguro safra 2022-2023. Intervalo. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. E o Araripina Urgente é um oferecimento do Armazém Paraíba. Sucesso em todo lugar. Uma semana inteira de promoção no Armazém Paraíba. Lá você encontra toda a loja com descontos imperdíveis e tudo dividido em 10 vezes. Sem juros em todos os cartões. E em até 12 vezes no crediário Paraíba. Venha fazer uma visita e aproveitar as ofertas. Lembrando que entrega e montagem são grátis. Armazém Paraíba Araripina em frente à Praça Freibia Pino no centro da cidade. E o Araripino Urgente é um oferecimento do Samba Caetá da Carmel. E atenção! Acaba de chegar às farmácias o mais poderoso gel de massagens do Brasil. Eu estou falando do Samba Caetá da Carmel Gel. O Samba Caetá Gel contém 12 extratos de ervas medicinais que são anti-inflamatórias, analgésicas e vários antibióticos naturais em sua composição. destacamos o mastruz e a erva baleeira que são poderosos cicatrizantes. O Samba Caetá Gel alivia as dores musculares, ativa a circulação do sangue, possui ação bactericida, é estimulante do sistema nervoso e dentre tantas outras propriedades terapêuticas vai ajudar a combater as dores causadas pela artrite e artrose, tendinite e hérnia de disco, bico de papagaio, dor na coluna, nervo ciático e fibromialgia. Por isso eu recomendo faça massagens com o Samba Caetá Gel no local dolorido e volte a ter qualidade de vida. Mas atenção, o Samba Caetá Gel é encontrado apenas em farmácias e lojas de produtos naturais. Não aceite imitações. Casa Neto Pneus, pague três, leve quatro. Ele forma-se, economia, tração e agora super promoção. Leve quatro, pague três, good year. A super promoção que é de cair o queixo. Isso mesmo, você leva quatro pneus good year e paga só três. Passe na Casa Neto Pneus. Confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite. Super promoção, leve quatro e pague três good year. Essa sim, é de cair o queixo. Casa Neto e Pneus good year, quilômetros de história. Em Araripina, três oito, sete três, dez, noventa e dois. Autoviação Progresso. Não mede sócios para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável. Autoviação Progresso. disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife, atendendo ao público de Araripina. O que mais queremos é ir aonde precisamos. Vá de progresso. Chegou em Araripina, triples e locações, trabalhando com aluguel de banheiros químicos para a sua obra ou evento. Tendas, contênderes e com serviços de desentupimentos em geral e esgotamento de fossas, possuindo equipamentos modernos e profissionais para qualquer entupimento com agilidade e segurança. Triples e locações. Faça o seu acidente pelo contato WhatsApp oitenta e sete nove oitenta e um cinquenta e oito doze vinte e dois e meio triples e loque arroba gmail ponto com. Estamos localizados na Avenida Florentino Alves Batista número mil trezentos e cinquenta em Araripina, Pernambuco. A imediata saúde de Araripina agora conta com a maior evolução e precisão diagnóstica do mundo. Chegou o aparelho que realiza o exame de desentometria óssea que é um método de excelência para diagnosticar precocemente doenças que interferem no metabolismo ósseo podendo identificar a presença de osteoporose e osteopenia. Nesse exame é analisado a composição corporal de gordura e massa magra calculando a gordura visceral e a taxa metabólica em repouso do paciente e costuma ser solicitado por preparadores físicos ortopedistas nutrólogos nutricionistas fisioterapeutas ginecologistas e endocrinologistas. O aparelho mais moderno do mundo que realiza o exame de desentometria óssea agora está disponível na imediata saúde. Informações pelo oito sete nove nove um sete sete trinta e oito quatro meia. Você está precisando de um proctologista? Em Araripina temos doutor Vinícius na clínica do coração tratando hemorródeas intestino preso diarreia câncer de intestino diverticulite tudo o que for do intestino ele resolve fazendo tratamentos modernos no consultório e cirurgia por videolaproscopia. Doutor Vinícius Luiz atende todas as quartas na clínica do coração realizando cirurgias no hospital Santa Maria. Telefone para contato WhatsApp oito sete nove nove um meia zero nove quatro zero nove. O nome Mato o mega chavalho de aniversário de dois anos do WF Clube. Sábado dia 20 de abril com ele pela primeira vez Anderson Cantor e véi da pisadinha. O exame vai roubar Anderson Cantor e véi da pisadinha pela primeira vez no WF Clube e é pra lá que o voo na Serra da Torre mais de Alpandina e Paredão do Vovô sábado 20 de abril realização WF shows e evento aniversário de dois anos e sucesso do WF Clube. A Tamboril Veículos oferece a linha completa pra você comprar seu Chevrolet zero quilômetro. Venha conhecer a Nova Spin com design totalmente renovado pra você que gosta de tudo big e garanta também sua Chevrolet S10 em nossa pré-venda brutalmente exclusiva para clientes exigentes como você. Além disso, você também pode conferir o plano Chevrolet sempre com entrada super reduzida e parcelas bem pequenas em até 48 vezes. Aproveite também a linha Tracker Onyx e Montana com taxa zero, bônus de troca e a melhor avaliação do seu usado. Fale conosco em algum dos nossos canais digitais ou pelo telefone oito sete três oito vinte e dois mil WhatsApp oito sete nove 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 meia sete zero 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 cinco Tamboril Veículos Onde quer que você pise Em qualquer lugar com você sempre vai estar Aspecto é o melhor lugar Só nas PEC o Calçados tem o melhor pra você e sua família Levando a moda em qualquer lugar com você sempre vai estar Onde quer que você pise Em qualquer lugar com você sempre vai estar Aspecto é o melhor lugar Só nas PEC o Calçados tem o melhor pra você e sua família Levando a moda em qualquer lugar com você sempre vai estar Você sabe onde encontrar aqui em Anaripina um delicioso vinho seco, suave importado, nacional Pois eu vou te ensinar Palato Frios é a sua loja Lá também você dispõe de uma infinidade de queijos como mussarela do reino pravolone ricota parmesão e muito mais Palato é especialista em frios mas também tem laticínios gêneros alimentícios e uma grande variedade de bebidas quentes e geladas Palato Frios Coelho Rodrigues duzentos e sete em frente à Prefeitura aberto de segunda a sábado até às vinte horas e aos domingos das oito às treze telefone nove um zero nove quinze cinco dois fale com Belarmino fale com Fátima Palato Frios e a Palato Frio agora seu bacon delivery chama no zap eu vou repetir nove um zero nove quinze cinco dois pediu chegou abriu chegou e a loja Aspecto Calçados preparou uma super campanha de aniversário dos seus dezenove anos será um mês inteiro de ofertas e promoções em todas as lojas do Grupo Aspecto com um super sorteio de setecenta prêmios se segue o baile abdete dezoito ventiladores doze limpefricadores seis caixas de som seis cafetetas e muitos outros e aí você gostou? então venha fazer suas compras nas lojas Aspecto Calçados e concorra lojas em Oricuri Santa Cruz Araripina Trindade e Polocom e segue o baile na loja Bebezinho Kids você encontra a roupa perfeita para a sua criança conjuntos masculinos e femininos do dia a dia vestidos bades para os bebês e muito mais para levar o seu filho e filha na praia ou na piscina temos biquínis maiús sungas blusas com proteção UV temos uma variedade de presentes vá fazer uma visita na loja Bebezinho Kids que a equipe está esperando você com um cafezinho maravilhoso a Bebezinho Kids está localizada na rua Coronel Pedro Cícero duzentos e noventa e dois no centro de Araripina vizinho a farmácia Menor Preço pertinho do Banco do Nordeste você também pode chamar a equipe pelo Instagram arroba Bebezinho Kids e suas peças serão entregues no conforto da sua casa quando estamos construindo ou reformando buscamos economizar e uma maneira de fazer isso é comprando na Central da Construção lá você encontra os melhores preços e materiais para que sua obra fique muito mais em conta e sem tirar a qualidade Central da Construção Araripina Varejo por trás da Igreja Matriz fale com Cadé no atacado o lojão fica próximo a Bebe fale com Nilson da Central pelo 38730646 Central da Construção há mais de uma década gerando emprego e renda na região e foi divulgada a agenda de atendimentos da Clínica Terma e Saúde para essa quarta-feira doutor Francisco Eudes oftalmologista doutora Darlane Sampaio otorrinolaringologista especialista em nariz ouvidos e garganta doutor Matheus Goiana nutricionista doutora Vanessa Lacerda neuropsicóloga infantil doutora Zaira Reis fisioterapeuta e doutora Bruna Martins fisioterapeuta dermatofuncional a Clínica Terma em Saúde fica na Antônia de Barros Muniz por trás da Igreja Matriz em frente ao antigo Bar Recanto informações sobre laboratório consultas, exames e cirurgias pelo oito sete nove nove meia cinco meia zero meia cinco nove informação informação prestação de serviço Arari FM Rádio Forte Rádio Forte Arari FM Rádio Forte Tirineta do grupo Valdeir Batista e a tampa do sertão do Araripe Pernambucano do Araripe Pernambucano é audiência comprovada agora sete e trinta e três vamos dar uma passadinha aqui pela internet Araripe na urgente na internet é aqui o meu amigo Jerson ele mandou ele mandou sete horas em ponto logo a mensagem dele pra dizer que tá chovendo lá no sítio lá dele lá em Nascente não é isso? Bom dia doutor bom dia meu amigo cuida que a chuva começou foi cedo aqui no sítio Chapada em Nascente é pé d'água de novo graças a Deus muita chuva graças a Deus mas na metade do mês e as picanhas homem pela caridade esquece esse negócio de picanha rapaz vamos trabalhar meu irmão não tá vendo aí o romba não tem Damião Cavalcante lá de Gegelim tá fazendo a caminhada e ouvindo o programa dona do Carmo alô dona do Carmo bom dia bom dia doutor eu sou do Carmo Regi do sítio Cassino Nova próximo Lago do Bar manda sempre um alô pra mim se eu sou fã e gosto muito do seu programa bom dia bom dia bom dia obrigado dona do Carmo não me abandona escuta gente todo dia Saulo Dias Saulo que é do Recife morou aqui seis anos em Araripina voltou pra Recife mas disse que tá viciado no Araripino gente quer nem saber de ouvir Rádio Jornal nem CBN lá na Cata escuta é a gente aqui ele tá lá dentro do ônibus ele vai pro trabalho escutando diz que a esquerda não esconde para quem trabalha em apenas uma semana o presidente vetou a lei que proíba as saídinhas dos presidiários e agora o PT vota contra a proibição das drogas eita gota serena Gerbalencada hoje tem Gerbalencada vai trazer aí os preços dos produtos agrícolas Arnaldo Cuscuz bom dia doutor Roberto escuta aqui eu Arnaldo Bolo e Torrinho pronto daqui a pouco a gente volta passar pela internet agora mais informações no seu rádio saia de casa bem informado tudo o que você precisa saber está no Araripina urgente uma tempestade de notícias a equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil e a credibilidade de Roberto Gonçalves o homem do Araripina urgente pois é agora há pouco o intervalo disse trouxe aí a informação que Araripina foi contemplado os agricultores na segunda lista do seguro safra são aí seis milhões quase seis milhões que serão distribuídos para os quatro mil setecentos e dezoito agricultores familiares que notícia boa esse dinheiro vai circular aqui na nossa economia vai ser muito bom e para falar sobre essa notícia boa estou aqui ao telefone com o secretário de desenvolvimento rural de Araripina Edésio Medeiros que notícia arretada seu Edésio bom dia meu irmão bom dia Roberto bom dia a todos os ouvintes da Arari FM nós estamos passando aqui para dar uma notícia boa aos agricultores aqui de Araripina saiu agora pela manhã a portaria do governo federal autorizando o município de Araripina os agricultores a estarem na folha de pagamento do garantia safra né será um um recurso que chega numa boa hora para os agricultores né que vai movimentar a economia local dos distritos dos povoados aqui da sede são quase seis milhões de reais que vai circular né e isso é fruto do trabalho da gestão do prefeito Raimundo Pimentel do trabalho do sindicato dos trabalhadores rurais dos presidentes de associações que lutaram correram foram atrás então estão todos de parabéns né então estou passando aqui só para registrar esse momento até porque recebemos mês passado muitas críticas mas as críticas agora estão sendo respondidas respondida com essa portaria e respondida pelo brilhante trabalho de toda a comissão do garantia safra então Roberto obrigado bom dia a você a todos os ouvintes bom dia obrigado obrigado ao secretário de desenvolvimento rural agrícola tanto faz como tanto fez rural como agrícola o importante é que o dinheiro vai cair na conta dos agricultores obrigado 10 medeiros são 7h37 agora continuou tirinete olha em Pernambuco a governadora está comemorando também a redução de 40% no número de feminicídios esses números foram apontados pela secretaria de defesa social quem tem as informações é a repórter Silinha Medrado do site a voz do nordeste bom dia Silinha Roberto bom dia uma ótima manhã para você para todo mundo que está ouvindo a gente agora olha vamos falar sobre os números do feminicídio em Pernambuco segundo a secretaria de defesa social houve uma redução de 40% no número de feminicídios ao se comparar com março de 2024 e 2023 os dados foram apresentados durante uma reunião do programa Juntos pela Segurança com a presença da governadora Raquel Lira de acordo com a gerência geral de análise criminal estatísticas da secretaria de defesa social em março 325 pessoas foram vítimas de morte violenta intencional sendo 6 mulheres no ano anterior esse número foi 10 Edna Jatobá coordenadora executiva do Gajop destacou que o ano de 2023 teve meses críticos em relação aos feminicídios em Pernambuco especialmente em março que registrou 10 casos um número considerado elevado por ela é muito triste a gente falar sobre esse assunto a ideia que a gente tem é de que não são só 10 porque é algo que mexe muito com a sociedade mexe muito com as mulheres porque a gente sabe que mulheres são muitas e são muito guerreiras vitoriosas então Roberto é algo que a gente fica espantado não era preciso a gente comparar mas fazer por onde essas coisas não acontecerem mais cada dia mais conscientizando as pessoas as famílias das vítimas conscientizando o ser humano a respeito de amar as mulheres da sua vida da sua casa respeitá-las como tal como pessoas tão importantes um abraço para você e amanhã a gente volta com novas informações um abraço e amanhã se Deus quiser 7h39 na terra do meu amigo José Farreys saudoso José José Farreys uma vez eu lixo dia de domingo na grande serra lixo doido para tomar uma eu digo José me empreste 20 contos ele empreste tudo na hora e quando foi na outra semana que eu fui pagar a Galo Branco ele não recebeu não até hoje eu fiquei devendo esses 20 contos a José Farreys acaba de um coração bom 7h40 eu disse ele que era para tomar uma não menti não 7h40 e aqui em Aralipina a prefeitura anunciou aí que está pavimentando várias ruas da cidade e também lá em frente a unidade de pronto atendimento as informações com Henrique Faustino e bom dia Faustinão bom dia Roberto bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira a prefeitura de Aralipina continua asfaltando as ruas da cidade mas duas vias já foram concluídas a Madre de Deus e São Francisco segundo o prefeito Raimundo Pimentel uma equipe da Secretaria de Infraestrutura também está colocando asfalto em frente a unidade do pronto atendimento UPA para melhorar o acesso a unidade hospitalar ainda segundo o gestor de Aralipina de lá a equipe vai pavimentar a rua Coronel Pedro Cícero e o trecho da rua Rui Barbosa que liga a avenida Antônio de Barros Muniz lembrar que nós trabalhamos em nome de Posto Boa Vista Posto Boa Vista você encontra excelentes preços ótimo atendimento e você já sabe Rua Santana Alto da Boa Vista Posto Boa Vista combustíveis Henrique Faustini com informações direto da redação para o programa Aralipino gente valeu Faustini muito obrigado Henrique Faustini agora são sete horas e quarenta e um minutos sete e quarenta e um olha aí olha aí olha aí o Sindicato dos Trabalhadores Urais de Aralipina comunica aos agricultores que possui DAP ou CAF V e que já são clientes do Banco do Nordeste que dia vinte e cinco vinte e cinco de abril às oito da manhã haverá uma reunião com os mesmos aí para falar sobre o custeio para a compra de ração para animais os interessados deverão ir ao Sindicato dia vinte e cinco de abril para tirar as suas dúvidas valeu um abraço a todos aí do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a triplice locações chegou em Aralipino alocando banheiros químicos contêineres e tendas realizando serviços de esgotamento de fossas desentupimento em geral triplice locações Florentino Alves Batista mil trezentos e cinquenta telefone oito sete nove oito um cinco oito doze vinte e dois e doutor Clóvis Humberto de João Pásco vai estar atendendo em Aralipina na última sexta-feira sexta-feira de depois de amanhã oito né dia vinte e seis de abril na imediata saúde realizando cirurgias no Hospital Santa Maria e doutora Luciana Luiz Geriatra vai estar dia vinte de abril sábado na clínica do coração ela atende homens e mulheres a partir dos quarenta anos mais aqui mais um recado mutirão dos óculos Aralipina vai acontecer hoje hoje dezessete de abril exames ofertados aí acuidade visual tonometria fundoscopia retinoscopia autorrefração grispan refrativo tudo isso você faz esses exames aí e recebe o óculos completo tudo isso por apenas os exames e o óculos por quatrocentos e cinquenta reais à vista ou e até três vezes no cartão na rua ali na rua Joaquim José Modesto próximo aos americanos aí também não está incluso aí o tratamento né na Ideal Saúde Ideal Saúde mutirão de óculos hoje dezessete de abril aproveita ali pertinho né próximo às americanas sete quarenta e três intervalos já já de volta informando informando prestando serviço e comunicando Roberto Gonçalves a energia solar é uma opção sustentável e econômica para residências e empresas de todos os tamanhos ao instalar painéis solares sua empresa ou casa gera a própria eletricidade e reduz sua conta de luz além de diminuir a dependência da rede elétrica pública e evitar aumentos de tarifas a energia solar vai te ajudar a economizar tornando-se uma opção de investimento inteligente ao escolher um sistema de energia fotovoltaica você está investindo em um futuro sustentável para todos solicite um orçamento e venha economizar com a Solar do Araripe entre em contato pelo telefone oitenta e sete nove noventa e dois zero quatro quarenta oitenta Solar do Araripe soluções em energia e o Araripe no urgente é um oferecimento do Armazém Paraíba sucesso em todo lugar uma semana inteira de promoção no Armazém Paraíba lá você encontra toda a loja com descontos imperdíveis e tudo dividido em dez vezes sem juros em todos os cartões e em até doze vezes no crediário Paraíba venha fazer uma visita e aproveitar as ofertas lembrando que entrega e montagem são grátis Armazém Paraíba Araripe em frente a Praça Freibia Pina no centro da cidade Casa Neto Pneus voltou com a grande promoção Pag3 leve 4 performance economia tração e agora super promoção leve 4 pague 3 Goodyear a super promoção que é de cair o queixo isso mesmo você leva 4 pneus Goodyear e paga só 3 passe na Casa Neto Pneus confira os vários modelos de pneus participantes da promoção e aproveite super promoção leve 4 e pague 3 Goodyear essa sim é de cair o queixo Casa Neto e Pneus Goodyear quilômetros de história em Araripina 3873 1092 Autoviação Progresso não mede sócios para disponibilizar aos seus clientes uma viagem segura e agradável Autoviação Progresso disponibilizando inúmeras opções de horários e serviços para o Recife atendendo ao público de Araripina o que mais queremos é ir aonde precisamos vá de progresso a médica especialista em geriatria doutora Luciana Luz avisa que está atendendo em Araripina na Clínica do Coração ela atende pessoas a partir dos 40 anos tratando artrose osteoporose Parkinson Alzheimer fadiga física fadiga mental e terapias injetáveis agende já sua consulta pelo WhatsApp 87 991 60 94 09 e 89 994 15 06 23 o verão e Adelelis deram match prepare-se para um mergulho num oceano de cores que vai deixar a estação mais quente do ano ainda mais especial verão e Adelelis é mais conexão com a moda preços especiais e ofertas exclusivas que você só encontra aqui acesse nossas redes sociais e sinta toda a vibração da estação Adelelis curta este astral e vem ser feliz ótica seu João Araripina a única que tem laboratório o próprio e entrega seus óculos em menos de uma hora a depender do grau para visão simples é isso mesmo enquanto você dá uma voltinha na cidade seus óculos já estão prontos e outra coisa ótica seu João tem marca própria modelo feminino SJ e o modelo masculino o SF e a ótica seu João está em endereço novo Antônio de Barros Muniz ao lado da clínica Ter Mais Saúde informações pelo telefone WhatsApp nove nove um zero dois meia oito zero zero Mercadinho Bom Preço localizado na Serra da Torre no loteamento de Zé de Toinha em Araripina funcionando das seis e meia da manhã até as vinte e uma e trinta com delivery grátis de domingo a domingo o botijão do gás secou liga para o Mercadinho Bom Preço que vamos deixar na sua residência e ainda trocamos com segurança Mercadinho Bom Preço Mercadinho Bom Preço o lugar certo para você comprar barato na Serra da Torre telefone oito sete nove noventa e um vinte e sete setenta e um vinte organização Gerlândio e Francineiro doutor Guilherme Parente médico cirurgião geral e urologista graduado pela Universidade Federal de Pernambuco é especialista em doenças relacionadas ao sistema urinário e reprodutor masculino como cálculos renais doenças da próstata câncer urológico disfunção erétil vasectomia fimose e doenças sexualmente transmissíveis doutor Guilherme Parente atende todas as segundas na imediata saúde de Araripina agendamentos de consultas e exames pelo telefone WhatsApp oitenta e sete nove noventa e um setenta e sete três oito quatro meia onde quer que você pise em qualquer lugar com você sempre vai estar Aspecto é o melhor lugar Só na Aspecto o Calçados tem o melhor pra você e sua família levando a moda em qualquer lugar com você sempre vai estar Aspecto é o melhor lugar Só na Aspecto o Calçados tem o melhor pra você e sua família levando a moda em qualquer lugar com você sempre vai estar Aspecto Cliente do Plano Laboratorial Vicente Lemos Mais Saúde aproveita e o mega feirão de negociação negociação negocie dívidas com até oitenta por cento de desconto Atenção oferta por tempo limitado Oferta por tempo limitado Ligue ou mande um WhatsApp para oitenta e oito três três um dois meia sete cinco sete Vicente Lemos Mais Saúde Vicente Lemos Mais Saúde Cuidando de você Abril chegou e a loja Aspecto Calçados preparou uma super campanha de aniversário dos seus dezenove anos Será um mês inteiro de ofertas e promoções em todas as lojas do Grupo Aspecto com um super sorteio de 60 prêmios e segue o baile 18 ventiladores 12 liquidificadores 6 caixas de som 6 cafeteiras e muitos outros e aí você gostou? Então venha fazer suas compras nas lojas Aspecto Calçados e concorra Lojas em Oricuri Santa Cruz Araripina Trindade e Colocô e segue o baile Olha 50 mil quem quer dinheiro Olha dinheiro gente Olha o Araripa Araripa da sorte Olha a sorte no sertão Olha dinheiro 3 prêmios no primeiro segundo e terceiro prêmio 5 mil 6 mil e 7 mil no quarto prêmio 50 50 50 mil reais 50 mil no quarto prêmio e no giro da sorte são 10 sorteios 500 reais cada Tá precisando de óculos de grau? Rapaz, não tô vendo mais nada, viu? Não tô vendo mais nada Vem até a Ótica Brasil Vem até a Ótica Brasil e encontre a armação ideal pra você e sua família Ótica Brasil Onde você encontra também óculos de sol das melhores marcas e lindos relógios masculino e feminino Vem até 10 vezes nos cartões e no crediário próprio E ainda facilitamos sua consulta oftalmológica Ótica Brasil Na rua Hortêncio Pereira Lima 82B Centro Araripina Telefone 87 9 9941 8018 Alerta geral Casa do Celular O smartphone mais barato do Brasil por apenas 349 reais Só a Casa do Celular tem E não para por aí Nossa loja está recheada com os lançamentos de todas as marcas e modelos Com preços jamais vistos Aqui você negocia direto com o gerente Parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão ou até 36 vezes no crediário E ainda temos o financiamento com aprovação de negativados e score baixo Quer mais? Compre seu celular e pague na conta de energia Casa no celular É barato e sempre será Em Araripina na rua José Barreto Souza 144 Centro Informação Informação Prestação de serviço Arari FM Rádio Forte Rádio Forte Arari FM Rádio Forte Tirinite É do grupo Valda e Batista São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade Credibilidade em 7h52 É hora de entrevista aqui na Rádio Forte Araripina Urgente Entrevista E vai acontecer aqui em Araripina através do IEL Unidade do município um curso sobre sistema tributário nacional as principais características os problemas reforma tributária tributos e muito mais E para falar sobre o assunto eu estou com a palestrante desse curso direto do Recife a doutora Ana Dolores Doutora Ana Bom dia seja bem-vinda Bom dia Roberto Bom dia a todos os ouvintes É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã podendo divulgar aí o curso que o IEL está promovendo esse mês trazendo novidades legislativas palpitantes relacionadas à reforma tributária Pois é essa reforma tributária que tem aí chamada a atenção nos últimos tempos nos últimos meses de todos os governantes também e brasileiros Bom eu quero dizer a senhora que o nosso amigo Hélio o Hélio Rocha do IEL está aqui da FIEP está aqui conosco também vai participar já já Bom doutora Dolores a primeira pergunta que eu faço para a senhora é o que é que vai ser oferecido aí para as pessoas que participarem desse seminário os empresários o pessoal que trabalha na área roberto do IES do ISS foram totalmente alterados e no curso nós vamos abordar todas essas dificuldades como que está hoje o nosso sistema tributário o que é que aconteceu na Constituição Federal o que foi alterado com as normas gerais da reforma tributária o que é IBS o que é CBS como é que funciona essa desburocratização do sistema como é que funciona hoje a competência para legislar sobre esses tributos como é que vai ficar a divisão dos municípios dos estados e da união quem que vai julgar o que a partir de então porque antes tudo era dividido o município cuidava de uma parte de competência tributária os estados de outra a união de outra e tudo isso vai mudar de maneira vertiginosa e a gente vai abordar todos esses temas da reforma do nosso curso lembrando que as legislações complementares à legislação geral elas ainda estão sendo aditadas aqui em Brasília no Congresso Nacional mas tudo que for relacionado à legislação geral já está em pleno vigor e é exatamente isso que a gente vai abordar no nosso curso sempre voltado para o mercado sempre voltado para questões práticas relacionadas a IOS PIS e COFINS desoneração da Folha e assim Pronto a senhora falou na questão da CBS vai ser extinto aí o PIS a COFINS também será extinta e criada a CBS explica aí melhor sobre isso doutora Roberto hoje nós temos tributos federais PIS, COFINS, IPI tributos estaduais IPMS, IPVA e tributos municipais como o IPTU e o ISS o IDF vem para juntar a tributação municipal e estadual IP, ISS e IPMS ficarão na IDF e na CBS nós teremos o PIS, a COFINS e o IPI juntos num novo sistema de tributação ou seja o PIS e a COFINS e o IPI palatinamente deixarão de existir nos próximos anos a gente está passando para o regime de transição e serão concentrados todos na CBS é claro que a gente vai ter alíquotas diferenciadas relacionadas a produtos diferenciados aqueles produtos que estão que estão sendo chamados no mercado de produtos com tributação do pecado por exemplo tributos relacionados a bebida cigarro que são produtos que causam algum tipo de impacto na saúde humana eles terão alíquotas diferenciadas mas esses tributos agora vão vir juntos antes os empresários precisavam recolher um a um quem estava fora do simples nacional ele tinha uma dificuldade em tributar e recolher esses tributos muitas vezes errava nesses cálculos precisava pagar multa por esse erro recolhia maior recolhia menor e agora concentrando todos esses tributos na CBS a gente vai ter uma facilitação nesse recolhimento que era muito esperado pela indústria pelo comércio há muito tempo e a gente vai explicar todas as dificuldades dessa forma de tributação agora com certeza será muito importante esse seminário agora doutora estamos conversando com a doutora Ana Dolores a doutora Ana Dolores vai estar aqui em Araripina ministrando esse curso reforma tributária doutora a pergunta é o seguinte a tributação no Brasil é muito grande pesa no bolso do brasileiro e eu tenho certeza que a senhora vai explicar isso lá e agora com essa PEC com essa PEC vai desburocratizar como a senhora já explicou mas eu queria saber se vai o brasileiro depois desse balaio de gato todo diminuir o brasileiro vai pagar menos imposto ou mais imposto a reforma tributária em verdade ela vem para desburocratizar o sistema não necessariamente reduzir a nossa carga tributária a gente tentou pra ver e de fato isso vai acontecer isso vai ser explicado no curso a criação de um IVA dual através desse IVA dual a gente vai ter uma simplificação do sistema a concentração de tributos em um tipo só facilitando esse recolhimento mas não necessariamente uma redução das alíquotas muito pelo contrário como eu acabei de falar alguns produtos terão uma carga tributária majorada em detrimento de outros produtos que terão a carga tributária reduzida como por exemplo os produtos relacionados a cesta básica o Brasil sempre tentou se inspirar em sistemas europeus ou americanos em que a tributação do consumo ela é muito baixa e a tributação da renda ela é muito alta mas o retorno do bem-estar social da sociedade ou seja os serviços de saúde transporte educação eles são muito baratos em compensação a renda é altamente tributada pra você ter uma ideia na Holanda se tributa a renda duas vezes mensalmente e no final do ano aqui no Brasil a gente tributa só no final do ano do valor posterior a gente sempre paga a gente sempre paga no ano posterior porque a gente arrecadou de renda no ano anterior contudo aqui no Brasil a tributação não vai reduzir o valor da tributação do consumo ou seja enquanto países desenvolvidos tem uma compensação da alta tributação na renda mas a tributação do consumo é muito baixa por isso que o valor das roupas de uastor é mais barato celular é mais barato acessórios em geral são mais baratos aqui no Brasil tudo fica muito caro porque a tributação do consumo ela ainda é muito alta e isso seguramente não vai mudar existe um trabalho das comissões e dos grupos de trabalho assim Brasília discutindo as alíquotas que vão ser aplicadas em determinadas áreas combustíveis alimentos e tantas outras áreas mas essas legislações complementares elas ainda vão trazer o valor fixo dessas alíquotas mas não espera-se que o valor vai ser extremamente reduzido justamente porque a tributação ela continuará existindo não haverá desoneração do consumo então infelizmente os produtos ainda chegaram caros na mesa dos brasileiros para viver o percentual específico a gente precisa esperar que as legislações complementares elas saiam a grande problemática que nós vamos ter e discutiremos bastante no nosso curso são as demandas relacionadas aos benefícios fiscais a princípio os benefícios fiscais dos estados e dos municípios não poderão mais existir porque a competência do ISS e do ICMS não estarão mais nas mãos dos governadores e dos prefeitos estarão nas mãos de um conselho federativo que a gente não sabe ainda quem vai compor porque a legislação que vai se informar quem participar desse conselho federativo ainda está sendo criada mas duas testes a gente já tem a legislação geral afirma que não será mais de competência dos estados e dos municípios e aí tudo isso a gente vai abordar no curso tributação de lucros e dividendos das empresas distribuição disfarçada de lucro alterações das regras de imposto de renda para pessoa física tributação do mercado financeiro programa simplifica já tudo isso a gente vai abordar no curso com bastante profundidade pronto estamos conversando com a doutora Ana Dolores ela é conselheira do CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais só uma dúvida a senhora falou aí que essa competência dos governos estaduais e municipais serão lá para o Brasil essa competência vai ser lá através de um conselho criado e que a gente não sabe quem é que vai formar ainda esse conselho a senhora como especialista a senhora acha isso bom ou é ruim? Olha eu gosto de falar para os meus alunos Roberto que nós que estamos no Nordeste que somos nordestinos nós somos estados essencialmente pobres tributariamente em termos de arrecadação quando a gente compara com o eixo sul-sudeste nós temos um trunço para atrair a instalação de indústrias de empresas que era a guerra fiscal ou seja eu conseguia reduzir as minhas alíquotas de ICMS dar um benefício para que durante alguns anos uma indústria por exemplo não precisasse pagar ICMS por 10, 20 anos para se instalar aqui ou no ISS idem infelizmente esse trunço nós não teremos mais não como a PEC foi aprovada a gente precisa esperar a legislação complementar sair sobre esse conselho federativo para a gente saber qual é a porção de competência que vai ser atribuída para os estados e vários municípios ainda que seja de maneira mínima porque em verdade o conselho federativo vai ser instituído para julgar o IBS que seria o antigo ICMS e ISS mas um percentual dessa aporação vai ser repassada para os estados e para os municípios a gente só precisa saber como efetivamente isso vai ser operacionalizado na prática mas o meu receio é que a gente perca a nossa possibilidade de atrair investimentos para a região norte nordeste que a gente sabe são regiões infinitamente menos industrializadas que o eixo sul-sudeste do país então se eu pudesse dizer que esse era o momento dos prefeitos se unirem dos governadores se unirem participarem ativamente da vocação dessas legislações complementares indicando juristas convidados para poder apresentar estudos sobre a matéria estudos de impacto econômico jurídico isso seria essencial com certeza bom doutora Ana Dolores vamos colocar aqui o nosso querido Hélio Rocha na nossa conversa Hélio quando é que vai acontecer onde é que vai ser quanto há investimento como é que vai ser esse curso reforma tributária aqui em Aralipina bom dia Hélio bom dia bom dia Roberto bom dia doutora Ana obrigado mais uma vez doutora pela participação eu sei Roberto pela oportunidade o curso ele vai ocorrer nos dias 3 e 4 agora de maio no dia 3 das 9 às 22 e no dia 4 das 8 às 17 será lá no IEL para todo mundo conhecer na sede lá do Senai do SESI então a gente vai estar recebendo ter essa honra de estar recebendo a doutora Ana e também o doutor Albert que vão estar ministrando esse curso então é um formato novo que a gente está trazendo dois instrutores capitaneados pela doutora Ana juntamente com o doutor Albert que vai estar falando sobre esse curso é uma oportunidade muito grande como a doutora falou para a gente já se antecipar e trabalhar tirar todas essas dúvidas que existem sobre essa reforma para que as empresas não só as empresas também as instituições públicas possam estar cientes do que vai acontecer e alertar também para os benefícios que as empresas possam ter e o impacto fiscal que terá na carga tributária com essa nova reforma então fica o convite aqui a todos pode procurar as nossas equipes de vendas pelo telefone 81 89 8162 1961 ou pelo site do IEL iel negócios.org .br que lá você vai encontrar o link para a inscrição no nosso curso e pode entrar em contato também com a gente na unidade do IEL da FIEP do IEL aqui em Araripina que a gente tem o maior prazer em atendê-los É, curso indicado aí para empresários advogados contadores alô meu amigo Jacó Saraiva gestores empresariais consultores analistas assistentes tributários aqui não tem radialista jornalista não mas eu vou estar lá que eu quero aprender né Josenberg Laurentino está dizendo aqui um abraço importante tema para o curso parabéns IEL pela iniciativa um abraço para o mestre IEL e toda a equipe FIEP é o Josenberg Laurentino que é o coordenador escolar do Senai doutora Ana Dolores eu quero agradecer pela sua participação e a última pergunta a senhora falou em país desenvolvido aí citou Dinamarca eu sei que tem país desenvolvido aí que a carga tributária é maior que a do Brasil né doutora agora lá o CAB tem saúde tem educação de primeira qualidade tem segurança essa PEC aí será que vai mudar o pensamento dos governantes brasileiros aí e arrochar também esses benefícios para o brasileiro doutora Ana Roberto a gente espera que sim né como eu expliquei para você a compensação desses países envolvidos é que não obstante eles tributarem muito alto a renda tributam inclusive mais alto que a gente eles compensam não tributando o consumo mas não tributando muito baixo o consumo por isso que assíguos de serviços em geral lá produtos de varejo os valores de comida de roupa é muito barato se compra é muito barato lá porque a tributação de consumo é muito baixa enquanto a tributação da renda é muito alta mas ainda assim compensa pagar uma tributação de renda alta porque você não precisa pagar um plano de saúde o governo que dá uma sala de qualidade você não precisa pagar uma escola particular cara porque o governo que dá uma escola de qualidade é o que a gente chama de retorno do estado do estado social mudar a mentalidade do governante é fácil até porque quando tem eleição os governantes vão para o palanço falam que vão fazer isso vão fazer aquilo a dificuldade maior que eu diria não é mudar o pensamento é mudar a gestão aí sim e aí eu digo que o que falta em nós brasileiros porque a gente também tem que fazer um pouco a meia-culpa é a cobrança porque nós somos um estado democrático participativo existe espaço para a sociedade participar das ideias públicas existem legislações de controle de transparência pública e nós precisamos cobrar e saber qual é a forma que o dinheiro que a gente paga ações de tributos está sendo efetivamente aplicado na saúde na educação e esse retorno do bem-estar social esteja efetivamente a competição a gente espera que seja realmente aplicado em projetos sociais e que esse retorno de fato aconteça mas é importante sempre que a sociedade esteja na porta dos nossos parlamentares cobrando afinal de contas as contas públicas elas estão muito parecidas com as contas da nossa casa se algo está fora do eixo na nossa casa se está faltando dinheiro para pagar um boleto certamente a gente vai saber o que aconteceu com o seu dinheiro não é? a mesma coisa é com o dinheiro público que não deixa de ser da gente então a gente tem que ficar em cima para saber que mesmo com essa carga tributária sendo eventualmente aumentada e pagando o retorno para a gente não há vantagem pagar tanto tributo e ainda ter que pagar uma escola para o filho um plano de saúde transporte público tudo e valores caríssimos então falta também essa parte de controle social da nossa cobrança de ficar no pé dos parlamentares para garantir que efetivamente o dinheiro arrecadado vai ser aplicado nesse projeto social que a gente espera com certeza doutora Ana Dolores conselheira do CARF conselho administrativo de recursos fiscais muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa e eu aguardo a presença da senhora espero que a senhora goste aqui de Araripina e venha mais vezes e um abraço e muito obrigado Roberto muito obrigada bom dia a você bom dia a Hélio bom dia a todos os ouvintes em breve nos encontraremos um abraço um abraço obrigado Hélio até a próxima meu irmão obrigado doutor Roberto e aguardo todos vocês no curso uma oportunidade única para a gente discutir sobre reforma tributária com uma profissional única ímpar conhecimento absurdo mostrou que é competente é competente realmente então a gente está muito feliz em ter conseguido encontrar a doutora Ana nesse mundo dos negócios obrigado mais uma vez por tudo e aguardo vocês todos lá obrigado Hélio eu falei que ela estava falando do Recife mas pelo jeito que ela fala ela estava direto de Brasília de Brasília agora oito e onze intervalos informando informando prestando serviço e comunicando Roberto Gonçalves e a segunda hora do programa Aralipino Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração com tomografia com contraste maior segurança para o paciente última geração multislice trinta e dois cortes melhor definição de imagem sistema de renovação e filtragem de ar e vem novidades na Clínica do Coração a partir do dia vinte e seis de junho a otorrinolaringologista doutora Paloma Pinho estará atendendo na Clínica do Coração ela é especialista em ouvido, nariz e garganta realizando cirurgias e procedimentos de videoendoscopia nasal e videolaringoscopia também atendendo na Clínica do Coração a especialista em geriatria doutora Luciana Luiz ela atende homens e mulheres a partir dos quarenta anos informações, marcações de consultas e exames pelo três oito sete três trinta trinta e pelo WhatsApp oito sete nove nove um meia zero nove quatro zero nove medicamentos e perco maria saúde farma no seu dia a dia sua saúde em boas mãos saúde farma é a melhor opção saúde farma seu estabelecimento de saúde estamos na rua Coelho Rodrigues duzentos e quarenta e cinco A ao lado da Prefeitura teleentrega gratuita pelo fone WhatsApp nove nove dois zero zero dezenove meia oito farmacêutico responsável Lucas Cantarelli pode contar com a saúde farma doutor Vinícius Luz médico especialista na área de coloproctologia e cirurgia geral na área de coloproctologia realizando tratamento clínico e cirúrgico de doenças do intestino reto e anos tais como hemorroidas constipação sangramento anal doença inflamatória intestinal câncer coloretal diverticulite infecções sexualmente transmissíveis síndrome do intestino irritável realizando tratamentos modernos proporcionando conforto ao paciente e recuperação mais rápida doutor Vinícius Luz atende na clínica do coração de Araripina com agendamentos pelo telefone oito sete nove um sessenta noventa e quatro zero nove doutor Vinícius também está realizando cirurgias no hospital Santa Maria na eletrobela você sabe que pode encontrar instrumentos musicais som automotivo e profissional equipamentos de informática e eletrônica agora eu quero chamar sua atenção para os materiais elétricos na eletrobela você vai encontrar a maior variedade os melhores preços e as melhores marcas em materiais elétricos para sua residência e para sua indústria fios e cabos da marca cio das bitolas de zero vírgula setenta e cinco a cento e vinte milímetros cabos PP para instalação de postos e ligações em geral refletores de LED e uma linha completa de conectores terminais quadros de comando eletrodutos e acessórios contadores e juntou motor botoeiras chave magnéticas relês e disjuntores caixa moldada todo o material das melhores marcas como o EG para sua residência temos linha completa de tomadas e interruptores tramontina lâmpadas perfil de LED luminárias decorativas e todos os acessórios para economizar na elétrica da sua casa ou comércio a eletrobela em Aralipina fica na rua Joaquim Alexandre Rai cinquenta e oito próxima caixa econômica federal telefone zap oito sete nove nove oito dezenove sete cinco vinte e um telefone fixo três oito sete três quarenta e três zero nove toda a linha de materiais elétricos você também encontra na eletrobela Oricuri entra em contato com a gente clínica imediata um novo conceito em saúde com tecnologia avançada de diagnóstico por imagem em Aralipina tomografia computadorizada funcionamento vinte e quatro horas sete dias por semana com resultados saindo em duas horas imediata clínica de saúde e imagem em Aralipina precisão qualidade menor dose de radiação exames mais rápidos também realizando outra ação agendamentos e informações pelo telefone oitenta e sete nove noventa e um setenta e sete trinta e oito quarenta e seis venha ser prime seja inteligente venha ter o melhor pelo menor preço comprovado lentes armações especiais seu óculos de grau e de sol das melhores marcas do Brasil e do mundo aqui a gente cuida muito bem da saúde dos seus olhos e do seu bolso são descontos reais com produtos originais e aquele atendimento VIP que sua prime ópticas pode oferecer pra você aqui na prime nós facilitamos a sua consulta com os melhores médicos oftalmologistas prime ópticas o melhor pelo menor preço em óculos de armações tem endereço em Aralipina rua José Barreto Sombra cento e noventa e oito no centro telefone três oito sete três vinte e seis oitenta e nove em Aralipina pra cuidar bem do seu coração conte com a experiência de doutora Samy Simeão médica cardiologista titulada pela sociedade brasileira de cardiologia prezando sempre pela humanização atenção e principalmente pelo bem-estar do seu coração doutora Samy é especialista no tratamento e diagnósticos de patologias que atingem o sistema cardiovascular realizando todos os exames cardiológicos cuide do seu coração com quem entende do assunto doutora Samy atende na essencial saúde informações pelo oitenta e sete nove noventa e oito dezoito quarenta e nove vinte e dois. Grande promoção limpa e toque Fiat Cerveu Aralipina Cronos o sedã revolucionário da Fiat com bônus a partir de cinco mil reais. Mobi praticidade e economia com bônus a partir de dois mil reais. Nova Toro nova estrada e demais modelos com promoções exclusivas. Melhores condições de financiamento da região temos veículos com taxa zero e com parcelas que cabem no seu bolso. A ordem da gerência é limpar o estoque. Venha visitar nossa nova loja e desfrutar do conforto e das ofertas exclusivas. Limpa estoque. Consulte nossos consultores de venda para saber quais os veículos elegíveis nessa campanha. Fale com Eduardo oito sete nove 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 meia um zero zero nove nove. Cerveu oito sete nove oito um doze vinte e três dezenove. Siga a Cerveu no Insta. Arroba Cerveu Aralipi e confira as ofertas. Fiat Cerveu Aralipina. O melhor negócio. Sejam bem-vindos a Ótica Diniz. Uma empresa que atua mais de vinte e cinco anos no mercado do ótico nacionalmente renomada e com a missão de cuidar da sua saúde visual. São mais de mil lojas espalhadas por todo o país. Buscando o que há de mais moderno para seu conforto visual com uma equipe treinada e capacitada pronta para te receber. Dispomos de um laboratório digital oferecendo tudo de mais moderno e tecnológico em lentes e armações. Aqui a limpeza e manutenção dos seus óculos é totalmente gratuita. Ótica Diniz fazendo a diferença e cuidando de você. Aqui o atendimento é de coração. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira cento e quinze centro. WhatsApp oito sete nove oito oito quatro três meia oito zero um e três oito sete três dois três dois quatro. Instagram arroba Diniz Araripina Uricurim. Doutora Laís Cordeiro formada em medicina pela Univasf com residência médica em neurologia no Recife. Está atendendo em Araripina na clínica ter mais saúde. Doutora Laís Cordeiro é especialista em cefaleia que é a dor de cabeça, dificuldades de memória, tremores, epilepsia, insônia, entre outros. Marque sua consulta ou exame pelo WhatsApp nove nove meia cinco meia zero meia cinquenta e nove. Volta às aulas na cinco variedades da Show de Bola! Mochilas femininas e masculinas, adulto e infantil, com preço baixo de verdade. Mochila pra criançada de todos os personagens, masculino e feminino, de carrinho e sem carrinho, homem-aranha, patrulha canina, frozen, unicórnio, entre outras. Mochilas adulto a partir de sessenta e oito reais, tá barato. Infantis a partir de quarenta e cinco reais, é pra acabar mesmo, corre, vem pra cinco variedades. E ainda tem mais, acessórios como lancheiras, porta lápis, mini mochila, para creche e muito mais. Pagamento facilitado no Pix, dividimos no cartão, sem acréscimo, desconto à vista. Cinco variedades com dois acessos, José Barreto de Sousa Sombra, em frente ao Magazine Luiza, e em frente ao Banco do Brasil. Cinco variedades. Ei, você que precisa comprar móveis e eletros, a Poplar possui uma grande variedade de produtos para melhor lhe atender. Lá você compra como achar melhor. A vista em até dez vezes sem juros nos cartões, e no carnezinho da loja em até doze vezes. A pedido prorrogamos os descontos para colchões e box. Box, a partir de trezentos e noventa e nove e noventa. As santeiras parabólicas century, vivências com ofertas imperdíveis, e ainda entregamos e montamos gratuitamente. Temos uma infinidade de ofertas, bicama por apenas quinhentos e noventa e nove e noventa. Só faz de canto a partir de mil cento e dezenove e noventa. Fritadeiras airfryer, a partir de trezentos e quarenta e nove e noventa. Popular, presente nos lares e no coração de todo o povo do Araripe. E atenção, a Sertão Metais está com uma super promoção imperdível. Louça sanitária da Luzarte com quarenta por cento de desconto à vista. Aproveite mais essa super promoção da Sertão Metais. Oferta enquanto durar o estoque. Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, próximo ao posto Trevo. Informações pelo WhatsApp oito sete nove 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 cinco meia dois mil e oito. Atenção clientes VIRTEX. Quer ganhar uma TV, um notebook ou celular? Conheça o VIRTEX app. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo, efetue o pagamento da sua mensalidade e concorra a prêmios. Confira as regras em nosso site. E você que ainda não é cliente VIRTEX, não perca tempo. Venha para a melhor internet do Piauí. VIRTEX app, praticidade na palma da sua mão. É a economia que você quer, é a economia que você tem. Vem pro Pagem 1 Autosserviço. Promoção válida de quinze a dezoito de abril. Confira. Sabão em pó, homo, sachê quatrocentos gramas, seis e quarenta e oito. Salsicha hot dog em Seara, quinhentos gramas, seis e noventa e nove. Steak de frango em parado em Seara, cem gramas, um e sessenta e nove. Detachante P, quinhentos ml, um e oitenta e dois. Preço baixo, economia certa pra você, é aqui no Pagem 1 Autosserviço. Corre agora e faça de a sua feira. Promoção válida até o dia dezoito de abril. Vim pro Pagem 1. Novidade na cidade. Samba Caetá Gel, o gel de massagem mais eficaz do Brasil no combate a dor. Composto de extratos naturais, o Samba Caetá Gel age no alívio imediato das dores musculares e articulares e no tratamento do cansaço, proporcionando aquela sensação maravilhosa de relaxamento muscular. O Samba Caetá Gel é indicado para os casos de torção, luxação, dores reumáticas, dores causadas por hérnia de disco, bucete, tendinite, dores no pescoço, joelho e ombro, câimbras e dores na coluna. Além do alívio imediato, o Samba Caetá Gel possui rápida absorção e não mancha as roupas, além de ter um cheiro super agradável. Experimente o Samba Caetá Gel, livre-se das dores e garanta o seu bem-estar. Samba Caetá Gel é da Carmel. A venda somente em farmácias e casa de produtos naturais. Informação, informação, prestação de serviço, Araria PM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araria, Rádio Forte, é Tirinite, é Grupo Valdei Batista. Trinta e três anos com você, informando o povo com muita responsabilidade. Agora oito e vinte e três. Vamos falar sobre os preços, os preços dos produtos, ver como é que tá a tonelada da mandioca, o preço da saca de feijão, do milho e por aí vai. Tá chegando o meu amigo Gervo Alencar, presidente da associação dos trabalhadores rurais lá do Moraes, né? Exatamente. Alô, Gervo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, amigos e ouvintes do Araripina, o gente Gervo Alencar chegando aqui nessa manhã de quarta-feira, trazendo o preço dos produtos agrícola comercializado aqui em nossa região. E o preço da tonelada de mandioca continua estável, variando entre quinhentos e oitenta a seiscentos reais na roça e seiscentos e quarenta a seiscentos e sessenta posta lá na fábrica, tá, Roberto? A farinha comum tá variando entre cento e sessenta e cento e setenta, farinha quebradinha entre cento e sessenta e cento e oitenta e farinha comum entre cento e cinquenta e cento e sessenta, tá? A casca de mandioca tá variando entre cento e oitenta a duzentos reais a tonelada, né? Nesse tempo dá em muito pasto e o pessoal baixa o preço da da casca de mandioca. O feijão de corda tá variando entre cento e cinquenta até duzentos e setenta, teve feijão até de cento e cinquenta na feira sábado, Roberto, feijão, feijão novo, tá? Mas o preço mesmo do feijão primeira é de duzentos e quarenta a duzentos e setenta. Feijão de arranca, saca com sessenta quilos, tá variando entre duzentos e oitenta a trezentos reais. O milho, a saca com sessenta quilos, tá variando entre oitenta e cinco a noventa reais, viu, Roberto? Valeu, quero mandar um abraço especial para todos os agricultores, né? Agricultores que estão felizes aí com as, com o pagamento do garantia safra, a Aralipina foi contemplada, né? Graças a Deus, mais um motivo de alegria para os nossos agricultores que também vamos ter uma safra muito boa, graças a Deus. Se Deus quiser. Obrigado, Gerbi. Por falar nisso, vamos aqui colocar novamente a fala do secretário Adésio Medeiros, né? Trazendo essa informação muito boa, importante para os agricultores, para o município de Aralipina como um todo, que esse dinheiro, como ele mesmo disse, né? Quase seis milhões de reais, de quatro mil setecentos e dezoito agricultores, esse dinheiro vai rodar aqui mesmo na nossa economia, né? Então vamos trazer Adésio mais uma vez. Bom dia, Adésio. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Nós estamos passando aqui para dar uma notícia boa aos agricultores aqui de Aralipina. Saiu agora pela manhã a portaria do governo federal autorizando o município de Aralipina, os agricultores, né? A estarem na folha de pagamento do garantia safra, né? Será um recurso que chega numa boa hora para os agricultores, né? Que vai movimentar a economia local, dos distritos, dos povoados, aqui da sede. São quase seis milhões de reais que vai circular, né? E isso é fruto do trabalho da gestão do prefeito Raimundo Pimentel, do trabalho do sindicato dos trabalhadores rurais, dos presidentes de associações que lutaram, correram, foram atrás. Então estão todos de parabéns, né? Então estou passando aqui só para registrar esse momento, até porque recebemos no mês passado muitas críticas, mas as críticas agora estão sendo respondidas. Respondida com essa portaria e respondida pelo brilhante trabalho de toda a comissão do garantia safra. Então, Roberto, obrigado, bom dia a você e a todos os ouvintes. Valeu, obrigado também pela atenção ao secretário de desenvolvimento rural de Aralipina, Désio Medeco. Agora oito e vinte e sete. Olha, atenção, hoje, dezessete de abril, vai acontecer o mutirão dos óculos aqui em Aralipina, vai ser lá na Ideal Saúde, ali próximo às americanas na rua Joaquim José Modesto. Lá serão ofertados exames de acuidade visual, tonometria, fono, fundoscopia, retinoscopia, autorrefração e grispam refrativo. Mutirão de óculos, mão amiga, visão solidária na Ideal Saúde, na Joaquim José Modesto, setenta e seis próximas americanas. Óculos completo, lá você vai levar por apenas quatrocentos e cinquenta reais à vista ou até três vezes no cartão. Óculos de grau, né? Exatamente. Então, Ideal Saúde hoje com esse super mutirão dos óculos aqui em Aralipina, ali próximo às americanas na Ideal Saúde. Oito e vinte e oito. Olha aí o Cristiano Neguinho do Curioso, o rei do rolo, o homem que não enrola, ele desenrola. Aproveite e fale com o Cristiano, ele está vendendo casas, terrenos, oito por vinte, pronto para financiamento na caixa econômica, com pronta entrega. Basta estar com o nome limpo, que o Cristiano desenrola pra você. O loteamento fica próximo ao novo atacarejo. Fale com Cristiano Neguinho do Curioso, pelo oito sete nove, noventa e um treze, oito cinco zero cinco, nove e um treze, oito cinco zero cinco. E atenção, estão abertas as inscrições para o curso preparatório do concurso municipal de Aralipina pela UERJ Consultoria. Aulas de compreensão, interpretação de texto, redação, gramática, raciocínio lógico, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos em saúde básica. Aulas ao vivo pelo Zoom e presenciais, apostilas, simulados e acesso ilimitada a plataforma de estudos durante o curso. Inscrições apenas trinta reais, mensalidade duzentos reais. Início do curso dia dezessete presencial, duração de três meses, inscrições até quinze de março. Aulas online terão início imediato. Bônus certificado de trezentos e sessenta horas para prova de títulos e simulados extras. Para mais informações, entrar em contato pelo oito sete nove nove um zero nove zero oito quatro dois. Eu disse UERJ Consultoria, Rua Lindolfo Menandro de Araújo, cento e trinta e oito centro Aralipina. E atenção, a médica especialista em geriatria, doutora Luciana Luiz, está avisando que estará atendendo em Aralipina na clínica do coração. Doutora Luciana atende pessoas a partir de quarenta anos tratando a artrose, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, fadiga física, fadiga mental e terapias injetáveis. Agenda a sua consulta pelo três oito sete três trinta trinta e oito nove noventa e quatro quinze zero meia vinte e três. Você quer saber aí um sinônimo de comida deliciosa em Aralipina? Ó, frango assado, restaurante. Lá o meu amigo Aldo e a minha amiga Eliana e eles têm uma equipe super preparada para atender bem a você e a sua família, além é claro de você degustar a melhor comida da região. E outra coisa, não é só frango assado como diz o nome do restaurante, não. Lá tem vários tipos de carne, self-service pra você ficar à vontade. Eu disse restaurante frango assado em Aralipina. Sinônimo de comida deliciosa. Fica aqui na vereador José Barrito Alencar, bem em frente ao colégio Seru. Telefone WhatsApp oito sete nove nove um meia oito zero dois meia cinco. É pessoal, a era da tecnologia chegou. A Teclog vem transformando o cenário nacional com suas soluções tecnológicas. Empresas de casa comum são transformadas em espaços conectados e inteligentes, proporcionando praticidade, sofisticação, proteção e segurança. Há sete anos a Teclog molda o futuro, simplifica vidas e eleva experiências. Produtos e serviços tecnológicos em ambientes inteligentes e automação com Alexa, sistemas de segurança e vídeo monitoramento, rede de dados estruturada e wi-fi profissional, suporte e manutenção e informática. Pensou em tecnologia? Pensou Teclog. Rua Henrique Alves Batista, dois três meia, centro de Araripina, WhatsApp, oito sete nove oitenta e um zero oito meia sete quinze. Siga no Instagram, arroba Teclog soluções, tecnologia acessível e descomplicada. Oito e trinta e dois. Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves. Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM, vasculhendo o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina Urgente e as principais manchetes dos jornais do Brasil e blogs de Araripina. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Arto Lira abre espaço a oposição e desgasta governo após demissão de primo e briga com padilha. Escalada de tensões com autoridades do governo motivou avanço de cinco CPIs simultâneas na Câmara dos Deputados. Médico de Bolsonaro entra na mira da Polícia Federal e pode ser investigado. Nomeação de Ricardo Camarinas teria sido ordem do ex-presidente ao general Mauro Cid. Jornal Folha de São Paulo. Ninguém quer mais se encostar em Bolsonaro não. Se encostar é investigado. Até o médico. Tá com a gota serena mesmo. Na Folha de São Paulo, o governo Lula precisa de 50 bilhões de reais em receitas extras para cumprir meta fiscal de dois mil e vinte e cinco. Valor pode ser ainda maior caso o Congresso imponha derrotas em medidas como desoneração de empresas e municípios e também perse. Lira dá início na Câmara dos Deputados a plano para reagir ao STF e manda recado ao Palácio do Planalto. Jornal Gazeta do Povo, Curitiba. CNJ que é o Conselho Nacional de Justiça derruba afastamento de juízes. PEC aprovada no Senado criminaliza o porte de drogas. Senado recebe proposta do Código Civil. Ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro deve receber público maior do que em São Paulo. Jornal Meio Norte Teresina. Defesa de mulher que estava com idoso diz que ele morreu dentro do banco. Senado aprova PEC que criminaliza posse e porte de drogas. Fuga de presos do Sistema Federal foi a única e será a última, diz Ricardo Lewandowski. Jornal O Povo Fortaleza. Crise financeira. Santa Casa registra queda de noventa e Brasil já perdeu trinta e quatro milhões dos oitenta e dois milhões de hectares da Caatinga. Então ainda tem aí quarenta e oito milhões ainda de hectares de Caatinga, né? Vamos manter a bichinha, vamos manter. Secretário reclama de obras paralisadas em Juazeiro do Norte por falta de pagamento do governo. Rapaz, a crise tá brava, Rubão Galo Branco, tá faltando dinheiro. Cadê o dinheiro, Galo Branco? Aumentaram o imposto que só a gota serena e cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro pela caridade? Tenha calma, doutor Robinho. Aí ó, só aqui nessa mancheta aqui do Jornal Povo, tá aí. Crise financeira na Santa Casa de Saúde lá, registrou queda de noventa e quatro por cento nas cirurgias e agora ó, secretário reclama de obra paralisada em Juazeiro do Norte por falta de pagamento do governo. Cadê o dinheiro? O gato comeu foi? Pela caridade, viu? Jornal do Comércio, Recife. A fumaça levou no JC. Senado aprova PEC que criminaliza porte de qualquer quantidade de droga. Com primeira morte por dengue em Pernambuco ainda investiga vinte óbitos por arboviroses. Primeiros jurados de Trump são definidos. Julgamento lá nos Estados Unidos, né? Polícia Federal diz que corpos em barco no Pará são de africanos. Blog do Fred Sampaiva, Araripina. Testes da internet via satélite da Amazon avançam serviço deverá ser oferecido no Brasil. Idosa que foi atropelada por morte por moto no centro morre no hospital regional de oricuri. Meio ambiente Brasil já perdeu trinta e quatro dos oitenta e dois milhões de hectares de catinga. Blog do Roberto Gonçalves, Araripina. Prefeitura de Araripina promove evento de conscientização autismo entendendo e apoiando. Está vendo o blog do Roberto Oricuri, hospital regional Fernando Bezerra inaugura oito novos leitos e enfermaria pediátrica. CNJ revoga afastamento de Gabriela Hardet e de atual juiz da Lava Jato. Senado aprova a proposta que criminaliza porte e posse de drogas em reação ao STF. Jovem vaqueiro de dezenove anos morre durante pega de boi no sertão pernambucano. Bancada Federal e Amupi, Associação dos Municípios de Pernambuco, unem forças contra ganância arrecadatória do governo Lula. Ruas de Araripina continuam recebendo pavimentação asfáltica. Oito e trinta e oito. Informando. Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. E a segunda hora do programa Araripina Urgente é um oferecimento da Clínica do Coração com tomografia com contraste. Maior segurança para o paciente última geração. Multislice trinta e dois cortes. Melhor definição de imagem. Sistema de renovação e filtragem de ar. E vem novidades na Clínica do Coração. A partir do dia vinte e seis de junho a otorrinolaringologista doutora Paloma Pinho estará atendendo na Clínica do Coração. Ela é especialista em ouvido, nariz e garganta. Realizando cirurgias e procedimentos de videoendoscopia nasal e videolaringoscopia. Também atendendo na Clínica do Coração a especialista em pediatria doutora Luciana Luiz. Ela atende homens e mulheres a partir dos quarenta anos. Informações, marcações e consultas e exames pelo três oito sete três trinta trinta e pelo WhatsApp oito sete nove nove um meia zero nove quatro zero nove. Posto quatro rodas araripina do amigo Batista. Lavagem completa, polimento, troca de óleo do motor, troca de óleo do câmbio automático, estacionamento, serviços mecânicos em geral, em especial injeção eletrônica. Eu disse posto quatro rodas do amigo Batista. A turma lá é boa, tem o Adaldo, tem o Moacir, tem o Marcos do Cavalete. Lá você é bem recebido, eu disse posto quatro rodas do amigo Batista. Telefone oito sete nove nove um trinta e seis zero três oito três. Doutora Adalane Sampaio, médica otorrinolaringologista com residência médica em São Paulo e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Referência em Araripina, região, há dez anos. A doutora Adalane trata de doenças relacionadas ao nariz, ouvidos e garganta, tais como rinite, sinusite, amigdalite, otite, labirintite, adenovolite, apneia do sono, perda de audição, refluxo, trata de sintomas como obstrução nasal, alergia respiratória, zumbido, tontura, sangramento de nariz, ronco, pigarro, rouquidão, entalos, entre outros. Se você sofre com algum desses sintomas, agende a sua consulta com a médica otorrino doutora Adalane Sampaio. Atendimento semanal de crianças e adultos realizando procedimentos e exames de videolaringoscopia, videonasofibroscopia, teste alérgico em Aralipina, na clínica Ter Mais Saúde e por trás da igreja matriz. Telefone WhatsApp 879-9656-0659. A Tamboril Veículos oferece a linha completa para você comprar seu Chevrolet zero quilômetro. Venha conhecer a Nova Espinho, com design totalmente renovado para você que gosta de tudo big e garanta também sua Chevrolet S10 em nossa pré-venda, brutalmente exclusiva para clientes exigentes como você. Além disso, você também pode conferir o plano Chevrolet sempre, com entrada super reduzida e parcelas bem pequenas em até 48 vezes. Aproveite também a linha Tracker Onyx e Montana com taxa zero, bônus de troca e a média de ação do seu usado. Fale conosco em alguns dos nossos canais digitais ou pelo telefone oito sete três oito vinte e dois mil WhatsApp oito sete nove 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 meia sete zero 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 cinco Tamboril Veículos. Venha ser Prime, seja inteligente, venha ter o melhor pelo menor preço comprovado. Lentes, armações especiais, seu óculos de grau e de sol, das melhores marcas do Brasil e do mundo. Aqui a gente cuida muito bem da saúde dos seus olhos e do seu bolso. São descontos reais com produtos originais e aquele atendimento VIP que sua Prime Opticas pode oferecer pra você. Aqui na Prime nós facilitamos a sua consulta com os melhores médicos oftalmologistas. Prime Opticas, o melhor, pelo menor preço em óculos e armações tem endereço. Em Araripim, na rua José Barreto Sombra cento e noventa e oito no centro. Telefone três oito sete três vinte e seis oitenta e nove. Doutor Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lupus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada, cirurgias, vitíligo, melasma, micoses. Doutor Cícero Inácio atende em Araripina na terça-feira tarde e quarta pela manhã na Alclin Saúde. Informações pelo WhatsApp oito sete nove nove um cinco quatro trinta e um vinte e três. Oficina Carlinhos K. Serviço de pintura, funilaria, polimento cristalizado e muito mais. Oficina Carlinhos K. Fica vizinho a Renisson. Telefone pra contato oito sete nove nove um vinte e cinco vinte e quatro sete nove com entrega rápida. Cuidando da saúde da mulher em Araripina, doutora Kézia Holanda realiza consultas ginecológicas como prevenção do câncer útero, ovário e mama. Doutora Kézia também é especialista em corrimento vaginal, retirada de nódulos, cólica, menstruação excessiva, menopausa e dificuldade para engravidar. Doutora Kézia Holanda atende na Clínica Pró Saúde ao lado do Hospital Santa Maria. Informações, marcações de exames e consultas pelo nove nove dois quatro três cinco 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 oito. Se você é produtor rural ou tem seu pequeno negócio, não perca tempo, é hora de resolver aquela dívida que não sai da sua cabeça. Só até o dia vinte e quatro de abril você tem até noventa por cento de desconto para quitar dívidas rurais e até setenta por cento de desconto para dívidas não rurais com o Banco do Nordeste. Doutora Juliana Pinheiro, formada pela Universidade de Pernambuco, é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com residência médica em anestesiologia e está atendendo na imediata saúde. Doutora Juliana realiza consultas, ECG, parecer cardiológico e ecocardiograma. Agendamentos de consultas e exames pelo telefone WhatsApp oitenta e sete nove noventa e um setenta e sete trinta e oito quarenta e seis. Clínica Imediata Saúde, rua Pedro José Rodrigues, número dezessete, no centro de Araripina. Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. As mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Grovet Detetizações especializou-se, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Telefone três oito sete três dezesseis oitenta e sete. Doutora Victoria Alencar, médica especialista em clínica médica e endocrinologia, formada pelo IMIP, atua nas doenças relacionadas ao sistema endócrino, como diabetes, alterações do colesterol, doenças da tireoide, obesidade e perda de peso, menopausa e osteoporose. Doutora Victoria Alencar, atende todas as segundas pela manhã na clínica do coração e na imediata saúde às segundas à tarde. Agendamentos de consultas pelo telefone WhatsApp oito sete nove nove um zero nove oitenta e vinte e seis. Você que sonha com a sua aprovação no concurso público de Aralipina. A UES de consultoria tem a solução pra você. Curso preparatório com aulas presenciais e remotas, material didático incluso, simulados, comentados e muito mais. Maiores informações e inscrições pelo WhatsApp oitenta e sete nove noventa e um zero nove zero oito quarenta e dois ou oitenta e sete nove noventa e seis vinte cinquenta e oito sessenta e cinco. Se você está com sintomas de emagrecimento, perda de apetite, azia, queimação, disfagia, dor abdominal superior, dor no estômago, náusea, vômito, refluxo, sensação de entalo, procure um médico especializado. Doutor Renan Marcel de Alencar é especialista em endoscopia digestiva alta. Doutor Renan Marcelo atende na imediata saúde às terças, quintas e sábados, utilizando aparelho de última geração. Agendamentos de exames e consultas pelo telefone WhatsApp oitenta e sete nove noventa e um setenta e sete trinta e oito quarenta e seis. Clínica essencial saúde referência em atendimento de qualidade contando com equipamentos modernos, uma estrutura pensada especialmente para o melhor atendimento com especialistas capacitados para garantir o seu bem-estar e de toda a sua família. Conheça algumas das nossas especialidades, cardiologista, ginecologista, urologista, dermatologista, psicóloga, entre outras. Essencial saúde, qualidade e garantia em favor da vida. Venha nos conhecer e realizar seus exames com muito mais conforto. José Barreto Alencar quinhentos e trinta e três próximo ao Hospital Santa Maria. Telefone nove oito dezoito quatro nove vinte e dois. Rogério Alencar líder de negócios Natura e Avô tem uma grande oportunidade exclusiva para você empreender com sucesso. Venha fazer parte da maior consultoria do Brasil, faça já o seu cadastro Natura e Avô e tenha todo o suporte que você precisa de uma líder para evoluir o seu negócio. Dispondo de conta bancária digital gratuita, app para gestão de seu negócio, lucros acima do mercado. São mais de duzentos mil produtos, loja online aberta vinte e quatro horas, benefícios de saúde e educação, tudo isso e muito mais. Faça seu cadastro com Rogério Alencar, líder de negócios Natura e Avô, através do telefone WhatsApp zero oitenta e sete nove nove um sete cinco quatorze meia oito ou você pode acompanhar tudo pelo Instagram arroba Rogério Alencar trinta e cinco. Informação, informação, prestação de serviço, Araria FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araria, Rádio Forte, Tirinete, é Grupo Valdei Batista às oito e quarenta e sete e continua o Tirinete. Araripira, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro. Vamos chamar Edivinha Gomes com uma notícia triste, né? Um menino de dez anos morreu, vítima de dengue hemorrágica aqui no sertão pernambucano, que tristeza. Ivânia, seja bem-vinda, bom dia, com essa notícia triste, né? Bom dia, Roberto Gonçalves e ouvintes da rádio Araria FM. Os moradores de Tabira, no sertão do Pajeú, ficaram entristecidos com a morte precoce do atleta mirim Luiz David, dez anos, que faleceu nesse início de semana em decorrência de dengue hemorrágica. Depois de ficar alguns dias recebendo tratamento em Tabira, o garoto foi transferido para o hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada. Na madrugada desse domingo, quinze e não resistiu, apesar dos esforços médicos. Davi vinha se destacando no atletismo na região por seguir os passos do seu pai. Tendo conquistado o reconhecimento como uma promessa das maratonas, ele chegou a bater recorde em sua categoria. Edivânia Gomes para o programa Araripina Urgente com Roberto Gonçalves. Obrigado Edivânia, notícia triste, né? Ah, dengue miserável, pela caridade. Vamos botar vacina, rapaz, vamos botar vacina pro povo. Vamos mandar um abraço aqui, tem um cabra lá no Piauí, é Piauí, é? Cadê? É, colocou aqui neste andamá, a... Daqui a pouco eu vejo isso aí. Vamos agora falar sobre economia. Araripina Urgente, por dentro da economia. Tá chegando do Dojinã Raiz. Vamos saber, o dólar disparou, virou a peste agora, empisteou tudo agora, o dólar 5,26, rapaz. Ave maria pela caridade. E a bolsa de valores, tudo isso, todas essas informações chegando com o Dojinã Raiz. Alô, Dojinã, bom dia, meu irmão. Cadê o Dojinã? Não tá aí não? Não vai por aí, mas vai por aqui. Comigo não tem negócio não, vamos lá. Bom dia, Dojinã. Bom dia, população, bom dia, ouvinte. Quem disse? Essa gente, eu, depois, só todos os negócios, hoje nós fazemos aqui para nossas notas, essas marginais de economia, planejamento financeiro, investimentos e outros mais, tá? Fazer aqui, rapidinho, um resumo, que tá na informando, mas já adiantando que o mercado acendeu aqui o alerta vermelho, né? Então, a gente tem aqui bolsa caindo, tem dólar subindo, é uma equação que ninguém gosta no mercado, tá? Então, o que acontece? O dólar subiu aí 1,66%, chegando a 5,27%, e eu passo aqui agora um resumo de uma reportagem na informando, tá? Então, a bolsa afunda, dólar dispara, exterior e fiscal levam ativos a pior momento de 2024. Então, a alta do petróleo, dados macroeconômicos mais fortes dos Estados Unidos e questão fiscal brasileira, afasta o capital da bolsa. Então, a bolsa brasileira bateu nessa terça-feira, dia 16, no seu pior momento nesse ano, ao tocar os quase 123 mil pontos, enquanto o dólar renovou sua máxima, não só em 2024, mas em mais de um ano. Então, os principais casos para a piora da situação dos ativos brasileiros, tanto os de risco quanto os de moeda, são novamente a deterioração do cenário geopolítico mundial, a incerteza quando a trajetória de juros e a piora fiscal. Então, a gente tem uma equação aí, como sempre, notícias externas, notícias no cenário mundial afetam diretamente nossa economia, mas também o cenário interno aqui não é dos mais favoráveis, onde, por exemplo, há uma expectativa aí de risco extremamente grande fiscal, onde o governo aí deixa claro a sua expectativa de gastos desenfreados, não atender a meta, não é isso? Então, o que acontece? Todo mundo fica preocupado aí e com aversão a risco, consequentemente buscam investimentos mais seguros, como dólar, como ouro e outros mais, né? Então, se você quer mais detalhes sobre esse tema, manda pra gente aqui sua dúvida, manda sua sugestão de pauta, que a gente vai com todo prazer detalhar, tá? Até breve. Obrigado, hoje não. Sem contar, né, que o governo aí gastando demais e ruim, de forma errada, ainda tem um judiciário que quer legislar o que é, que não é a sua atribuição e fica um interferindo no outro aí, virou um esculhombação esse país aqui, aliás, tá virando, né? 8h52, intervalo. Informando, informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves. Panificadora Avenida, servindo os araripinenses com uma variedade de pães, doces, sopas, salgados, queijos, laticínios em geral. Panificadora Avenida, recebe encomenda para festas pelo menor preço da cidade. Panificadora Avenida, Florentino Alves Batista, na entrada da rodoviária. Ligue 9147-1965 e fale com o amigo Zé Carlos. Rapaz, quando o ar condicionado do carro dá problema, você precisa de uma pessoa capacitada, especializada para resolver. Não ande por aí de oficina em oficina. Vá direto na Refremec, fale com o meu amigo Arilson. E outra coisa, ele trabalha também com mecânica em geral. Tá com algum problema no seu veículo? Vá lá, rapaz, o Arilson é profissional. Refremec Araripina, ali na BR-316, sem número, ao lado da Ararivel. Fale com o Arilson pelo telefone WhatsApp 879-9998-9552. Doutora Cíntia Cristina, ginecologista obstetra, com residência médica pela Universidade Federal do Piauí. Está atendendo na Clínica Imediata Saúde de Araripina. Doutora Cíntia realiza consultas de pré-natal, exames de prevenção, coposcopia, cirurgia geral, ginecologia obstetra, inserção de DIU, implanon, biópsia do colo do útero e conização. Agendamentos e informações pelo WhatsApp da Imediata Saúde. oitenta e sete nove nove um sete sete trinta e oito quatro meia. Abril, abril, é o mês de aniversário de Marcolândia. E a Leandro Móveis e Eletros parabeniza a todos os marcolandenses. E neste mês de abril, o presente quem ganha é você cliente. No dia vinte e nove de abril, dia da festa de aniversário de Marcolândia, na hora do show do Amado Batista, a Leandro Móveis e Eletros irá distribuir vários brindes. A festa será completa. Aniversário de Marcolândia, show de Amado Batista e festival de brindes da Leandro Móveis e Eletros. Leandro Móveis e Eletros, aqui você tem mais facilidades. Restaurante Caldo das Galegas, servindo caldo, merenda, tapioca, cuscuz, PF e quentinha. Funcionando de segunda a sexta para café e almoço e nos sábados, domingos e feriados, só café. Restaurante Caldo das Galegas, entrada da Compesa, no centro de Aralipina. Em Aralipina, você conta com serviços do laboratório Lab Center, o melhor da cidade. Dispondo dos mais modernos equipamentos para exames de check-up completo em crianças e adultos. O Lab Center também realiza o exame toxicológico, que é exigido pelo DETRAN. Laboratório Lab Center, centro da cidade. Informações pelo oitenta e sete nove, noventa e um quinze, setenta e nove, noventa e oito. E atenção para os profissionais que irão atender nesta quarta-feira na Uclin Saúde. Doutor Cícero Inácio, dermatologista, imunologista, alergologista. Doutora Chayane Alencar, psicóloga infantil. Doutor Estenho, nutricionista. Doutor Estefane Maíla, psicóloga. E doutor Idios, clínico geral, ultrassonografista endoscopista. Informações pelo oito sete nove, nove um cinco quatro, trinta e um vinte e três. Em Aralipina, a Churrascaria São Paulo está desde mil novecentos e oitenta e oito, servindo com prazer você e a sua família. Self-Service aberto de segunda a sábado, das sete às quinze horas, com café da manhã, caldo, merenda, carne cozida e churrasco. Churrascaria São Paulo, do Amigo Raimundo. Rua Santiago Brinjel, próxima feirinha. Telefone três oito sete três quinze noventa e cinco. Preciso de peças para sua moto. Sua moto. Visite a Motocarlos Multimarcas. A mais completa linha de peças paralelas, originais e acessórios. Mecânica especializada para todas as marcas. Bons preços e eficiência nos seus serviços. Sua moto quebrou. Sua moto quebrou. Preciso de revisão. Vá no lugar certo. Motocarlos Multimarcas. A sua moto em boas mãos. Avenida Governador Muniz Falcão cento e dezenove Planalto Araripina. Dez oito sete três quinze quatro cinco. Informação. Informação. Prestação de serviço. Araria FM. Rádio Forte. Rádio Forte. Araria FM. Rádio Forte. Oito e cinquenta e sete. Já já, Fred Sompai. Vô e no rota. E atenção. A médica especialista em geriatria, doutora Luciana Luiz, está avisando que estará atendendo em Araripina, na Clínica do Coração. Doutora Luciana atende pessoas a partir de quarenta anos, tratando a artrose, osteoporose, Parkinson, Alzheimer, fadiga física, fadiga mental e terapias injetáveis. Agenda a sua consulta pelo três oito sete três trinta trinta e oito nove noventa e quatro quinze zero meia vinte e três. Vende-se uma casa e um apartamento na rua de Mostre, em Simeão, ali paralelo com a rua da Canastra. Interessados, entra em contato pelo nove nove e um meia quatro trinta cinco quatro. Quer comprar barato de verdade em Araripina? Tem o São José, atacarejo do meu amigo Beguinha. Lá não tem kikiki nem kakaká, o homem bota é pra torar. Tem negócio de atacada, não sei o que, lavareja, não sei o que. Rapaz, confira o que o doutor Roberto tá falando, vá lá na rua Oswaldo Cruz, rua do Galpão do Feijão e aproveite os preços e as promoções do meu amigo Beguinha. E tem uma coisa, se você não quiser levar um fardo inteiro de qualquer produto, de qualquer mercadoria, o Beguinha rasga no meio fardo e o preço por quilo, por unidade, é o mesmo que você levasse cem, duzentos fardo. O Beguinha é diferente e tem também no mesmo grupo do Beguinha, o supermercado São José, que fica ali em frente ao antigo museu, fazendo a sua feirinha lá. O Beguinha manda entregar na sua residência e não cobra nada, é 0800, o homem é diferente. Vende-se uma casa na rua João Domingos dos Santos, duzentos e cinco, no bairro Bela Vista, com sala conjugada, cozinha, dois quartos, sendo uma suíte, dispensa, garagem e tudo construído com material de primeira qualidade. Falar com o Elielmo pelo telefone 879-9159-9317. Às oito e cinquenta e nove, agora é hora de polícia. Aí vem o homem no voto, lá vem Fratson Paiva com as broncas. Nas últimas vinte e quatro horas, alô Fratson, bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, bom de ouvintes da Rádio Horária FM noventa vírgula três, Aralipina, Pernambuco, é do grupo Valdeir Batista, trinta e três anos, no ar. Estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903 da Ronda Policial, nessa manhã de quarta-feira, hoje dezessete de abril de dois mil e vinte e quatro, no oferecimento de Leandro Móveis Eletros, abril é o mês de aniversário de Marcolândia e a Leandro Móveis Eletros parabeniza todos os marcolandenses. E nesse mês de abril, o presente quem ganha é você, cliente. Dia vinte e nove de abril, dia da festa de aniversário de Marcolândia, na hora do show de Amado Batista, a Leandro Móveis Eletros irá distribuir vários brindes. A festa será completa, aniversário de Marcolândia, show de Amado Batista e festival de brindes da Leandro Móveis Eletros. Leandro Móveis Eletros, aqui você tem mais facilidades. Matriz Marcolândia, filiais, Caldeirão Grande e fronteiras no Piauí. Olha, Roberto Gonçalves, algumas ocorrências foram registradas nas últimas horas na área da nona companhia independente da polícia militar, aqui da cidade de Aralipina, que comem também Trindade e Ipubi. Nas últimas horas, teve um furto de veículo na rua do Beco de Serra. Esse fato foi em um bar lá no município de Ipubi, onde um indivíduo teria furtado uma motocicleta e aí a polícia conseguiu localizar aí, localizando dois suspeitos que foram parar na delegacia. Nas últimas horas também, teve mais um cumprimento de mandado de prisão, né? Da semana passada pra cá, já três mandados foram cumpridos e agora mais um cumprimento de mandado de prisão cumprido pela polícia militar. Dessa vez, foi no sítio Baixa, na zona rural do município de Ipubi. O indivíduo que tinha um mandado de prisão criminal em aberto da comarca de Pranantina, Distrito Federal, ele foi preso numa operação da polícia militar lá na zona rural de Ipubi e recolhido à cadeia pública. Também nas últimas horas, teve uma pessoa detida por perturbação do sossego, tranquilidade pública e direção de veículo sem habilitação. Esse fato foi na quadra H do conjunto habitacional Nossa Senhora da Conceição, lá no alto da Boa Vista. Segundo informações, o indivíduo estaria com a motocicleta com o cano de escape adulterado, fazendo barulho e perturbando o sossego dos moradores daquela localidade e foi parar na delegacia e agora vai responder na justiça. Também nas últimas horas, teve outro caso de direção perigosa, perturbação do sossego e tranquilidade pública. Dessa vez, foi na Avenida Florentino Alves Batista, mais precisamente, ali bem pertinho da praça, da praça do hospital, né, o indivíduo estava com uma motocicleta com a metade do cano de escape, né, em uma motocicleta fazendo muito barulho, perturbando o sossego dos pacientes do Hospital Santa Maria. A polícia foi acionada e descobriu que se tratava de um menor de idade. Ele foi conduzido para a delegacia e notificado com um boletim de ocorrência circunstanciado. Logo mais ao meio-dia, a gente traz todos os detalhes dessas ocorrências e as outras informações complementares das últimas horas na segunda edição do Rota. E essas primeiras informações no oferecimento de Leandro Móveis Eletros. Dia 29 de abril, tem festa de aniversário de Macolândia e tem também distribuição e show de prêmios da Leandro Móveis, além do show de Amado Batista, na hora do show do Amado Batista. É isso aí, Leandro Móveis Eletros. A festa será completa. Aniversário de Macolândia, show de Amado Batista e festival de brindes da Leandro Móveis Eletros. Aqui você tem mais facilidades. Matriz Macolândia, filiais Calderon Grande e Fronteiras no Piauí. Direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da Laria FM. Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Fredson. Obrigado aí, homem do Rota. Ele volta meio-dia com o programa policial, mais ouvido do sertão pernambucano, aqui pela sua. É a Rádio Forte, é a tampa do Ararip. E lá vem o gatão, o homem dos braços grosos. É tu hoje, é Faustino? É você hoje? Então, o homem dos braços grosos, não vem não. Quem vem é Henrique Faustino, com muita cantiga bonita pra você e muita informação também importante. Então, eu desejo uma ótima quarta-feira pra todo mundo, com a graça de Deus. Ele quer, aquilo é bom. Amanhã estaremos de volta às sete da manhã. Um abraço. A palavra certa. O respeito a quem nos ouve. O respeito a quem nos ouve. Araripina Urgente. Araripina Urgente. Aqui, aqui, na Arari FM. Abril chegou! E a loja Aspecto Calçados preparou uma super campanha de aniversário dos seus dezenove anos. Será um mês inteiro de ofertas e promoções em todas as lojas do Grupo Aspecto, com um super sorteio de 60 prêmios. Se segue o baile. Avidé. Dezoito ventiladores. Doze liquidificadores. Doze liquidificadores.